Olá, meus amados amigos intercambistas de todo o Brasil, saudações. Eu sou Marcelo Toledo, especialista em imigração, recrutamentos internacionais, principalmente por turismo e hotelaria em Dubai e região. Para quem não sabe, eu fui o primeiro recrutador de profissionais para navios cruzeiros do Brasil há 20 anos atrás, numa época que os navios nem vinham para o Brasil. Como é que eu descobri isso? Quando eu morei em Londres, como bartender, eu trabalhava lá e uma das pessoas que eu atendi no meu bar era o diretor, era vice-presidente da Carnival Cruise Line dos Estados Unidos. Aí ele me deu o cartão dele e falou, olha, venha falar comigo amanhã no meu escritório aqui em Londres. Eu fui. Aí eu cheguei lá e ele falou, eu gostei muito do seu trabalho, eu queria que você trabalhasse a bordo dos meus navios. Falei, nossa, show de bola. Aí eu já estava em Dubai, eu estava em Londres já há dois anos. Aí eu falei, olha, então eu vou para o Brasil, vem minha família e lá eu aplico para o visto, né? O visto, para quem trabalha em navios tem que pegar dois vistos. Lá eu aplico para os vistos e vou para Miami, me unir ao navio. Aí eu voltei de Londres, cheguei no dia das mães, sem avisar minha mãe, ninguém sabia. Imagina a gritaria que foi lá em casa, quando eu cheguei no domingo, dia das mães, no portão, gritando lá, foi um dia emocionante. Aí eu não tive coragem mais de largar minha família, eu não fui para o navio. Então, aí eu descobri, expliquei para ele, falei, quero te representar no Brasil. Aí eu comecei a recrutar para navios cruzeiros, fiz grandes eventos, com milhares de candidatos. Esses eventos você vê aí no meu canal, com reportagens no Jornal Nacional, no SBT, na Band, todos os canais de televisão, os grandes eventos que eu fiz. Mas, de tanto ouvir reclamação dos brasileiros a bordo dos navios, eu parei de recrutar. Por quê? Quem trabalha em navios, tem que trabalhar 14 horas por dia, 7 dias por semana, de 6 a 9 meses. E, vamos ser sinceros, o brasileiro que fala inglês é classe média, tem faculdade, é doutor, tem diploma, então ele não se acostumou. Então, o tanto que nos navios, o que predominam são pessoas que vêm de países piores do que o Brasil, é o quarto mundo, onde navio é uma mansão para eles. A cabine de navio é desse tamanho, é uma caixa de fósforo, e tem duas até quatro pessoas dentro dessa cabine. Então, o brasileiro não se acostumou a navios, tanto que é o recordista mundial de quebra de contrato. Mais de 50% de quem trabalha em navios não cumpre o contrato. Então, nos navios, só para concluir, a maioria quem trabalha, quem suporta o trabalho em navios é indiano, filipino, e assim vai. Nada contra, apenas é que nesses países a situação financeira é pior do que o Brasil. Aí eles veem nos navios a grande chance deles ajudarem a família e afins. Aí eu descobri Dubai, que é bem melhor do que navios, em todos os sentidos. Em Dubai você trabalha só seis dias por semana, oito horas por dia, tem um dia livre, você pode fazer faculdade, você tem uma vida lá igual você tem no Brasil. Aí me apaixonei, então me especializei, me dediquei, e hoje 99% do meu trabalho é para recrutar para turismo, hotelaria, restaurantes, bares em Dubai e região. Falando tudo isso, é porque a partir de hoje nós vamos oferecer aos nossos clientes, nossos alunos, um novo livro, onde quem compra o nosso curso ganha o agenciamento. Sim, senhora, sim, senhor, o agenciamento é grátis para os nossos alunos. Então você que quer ter essa oportunidade profissional no exterior, já tem o inglês intermediário, mas não tem nenhuma experiência em bar, hotel, restaurante, compre o meu curso, turismo, hotelaria e eventos. Por que você vai comprar esse curso? Porque a gente vai colocar no seu currículo que você é meu aluno dessa disciplina. Ou seja, você está interessado, não é um aventureiro, não está caindo de paraquedas. Lembre-se, um hotel, cinco estrelas em Dubai, Kuwait, Qatar, eles investem na sua contratação em torno de 3 mil dólares antes. E rezam para você dar certo lá, né? Então eles sabem que contratando da minha agência, com a minha assessoria, é o que eu preparo vocês em tudo. E a chance de você dar certo é muito maior. Então se eu colocar no seu currículo que você é meu aluno, nos cursos em inglês, árabe, ou esse novo agora, turismo, hotelaria, a empresa fica mais confiante, a empresa fica mais segura em te contratar. Então a partir desse momento, a partir de hoje, você que quer ter essa experiência profissional no exterior, mas não tem experiência, nós vamos te ajudar nisso também. Você vai comprar hoje o nosso curso e você vai ter a minha assessoria, o meu treinamento, o meu agenciamento, 100% grátis até você ser contratado. Legal a proposta, né? É o intercâmbio semi-gratuito, a proposta mais barata do Brasil. Desafio você, pode pesquisar, pode comparar em qualquer agência de viagens, qualquer escola, os benefícios que você vai ter comigo. Passagem aérea e de volta, moradia grátis por dois anos em Dubai, salários sem impostos, uniforme, e mais um montão de coisas que estão publicadas em nosso site. Bom, então a partir de hoje, disponível, espero que você goste e quero muito que você experimente a minha agência, faça um test drive por 15 dias, me conheça melhor, veja a fundo como que é nosso trabalho, nossa assessoria. Se você não gostar de qualquer coisa em esses 15 dias, é só informar sua conta bancária, eu devolvo rapidinho. Até o momento, só uma pessoa pediu a devolução, porque ela não tinha, ela era a vendedora de água em semáforos, chama Doravânia. Aí ela falou, mas você não tem condições de avançar. Beleza, devolvi, daqui o comprovante, quer ligar para ela, eu dou o telefone também, aqui é muito claro e transparente, tudo que a gente faz, eu quero o seu bem, eu quero triplicar o seu salário. Nós temos um treinamento que chama 3 anos em 1, 3 anos de salário em apenas 1. Ou seja, não é o quanto você ganha, é mais o quanto você poupa. Responda sinceramente, hoje, você que me vê no seu tablet, celular ou computador, quanto você economiza por mês, quanto você poupa? X, Y, me informe isso, me prove isso, e eu garanto que eu vou triplicar esse valor que você poupa. Talvez o salário em Dubai seja igual ao do Brasil, mas você lá não tem gasto, não tem custo de vida. Ou seja, você economiza 80%, 90% do que você ganha lá. Sem contar no Kuwait, onde a moeda deles é a que mais vale no mundo, um dinar no Kuwait vale 3,30 dólares. Então, ganhe o triplo do dólar. Se você pensava em ir para os Estados Unidos ganhar em dólar, saiba que agora tem um país que você ganha o triplo do dólar, que é o Kuwait. Enfim, são muitas informações, muitas experiências, são 21 anos fazendo isso, 7.700 clientes. Não vai ser com você que eu vou errar, pisar na bola. Tudo tem um processo, meio, um protocolo, é só você seguir os passos e a gente se encontra lá em Dubai, que se encontra lá nos Emirados Árabes e região. Espero de coração que novos caminhos se abram em sua frente, que o vento sopre levemente em suas costas, que o sol brilhe suave e morno no seu rosto, que a chuva caia de mansinho nos seus campos. Até que nos encontremos novamente no nosso próximo vídeo. E que Deus lhe proteja e lhe guarde nas palmas das suas mãos. Feliz dia novo. Feliz você novo. Bye. E aí